MAPA Hoje a aula sobre mapa, hoje vamos falar sobre o mapa Então na apostila minha também tem o mapa, tem uma seção aqui Eu vou folhear para vocês aqui a apostila Aqui na apostila é a página 45, tá? Plantar do pé direito, na página 46 tem a área plantar do pé esquerdo, tá? Pé esquerdo, área plantar do pé esquerdo E a outra página é a plantar do pé direito Na próxima página aqui nós temos o dorso, né? A parte lateral do pé Na próxima página também tem O dorso externo do pé esquerdo Então é bastante completo o curso e nós vamos falar sobre o mapa E lá na frente, né? Aproveitando Que no meu curso eu estimulo vocês a estudarem Ah, Roberto, é como é difícil, será que eu vou conseguir decorar tudo isso? Meu Deus, não Vamos devagar, vamos devagar Você vai conseguir Você vai conseguir pelo seguinte Que eu vou facilitar para vocês Aqui na página 49 da minha apostila Tá vendo o pé sem nada desenhado? Isso aqui é uma tarefa de casa Entendeu? É uma tarefinha para você aí, ó Porque nada melhor do que você desenhar Tá vendo aqui no mapa? Tem coração Tem coração Tem pulmão Tem fígado Tem área do intestino Tem área do rim Bexiga Pâncreas Estômago Enfim Área reprodutora O pé tem Qual é a ideia? A ideia é você transferir esse estudo que está aqui O estudo que está aqui nas outras páginas Como eu já te mostrei Faz uma colinha Faz uma colinha Traz para cá o conhecimento E faz uma legenda Quando você faz uma colinha Faz uma legenda Principalmente se você fizer essa colinha com um desenho Observa aqui Eu tenho vários desenhos dos órgãos Então desenha Porque quando você desenha Você vai levar um pouquinho mais de tempo Para fazer o exercício Mas este pouquinho de tempo que você disponibilizar Você nunca mais vai ficar precisando assim Imensamente do mapa De repente você vai fazer atendimento para alguém Fora do seu espaço terapêutico Ou vai atender alguém a domicílio E não tem como levar um mapão grandão 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 E não tem como levar um mapão grandão